O erro dos marinheiros foi permitir a entrada de um carregador de tempestades dentro da embarcação. É por isso que nós devemos ser seletivo com as pessoas que entram dentro do barco da nossa vida. Pois se você não sabe, as amizades que construímos, os relacionamentos que nós desenvolvemos, as alianças que compactuamos diz quem somos e aonde nós iremos chegar. Já ouviu a sua mãe dizer, diga-me com quem andas e eu te direi quem és verdade. Porque se não fosse verdade eu teria que rasgar o salmão da bíblia que diz, bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Se você medita na lei, você vai perceber que provérbios 13 diz que aquele que anda com o sábio se torna sábio. Mas o parceiro do tolo sofre. O problema é fazer aliança com quem não tem aliança com Deus. O problema é se aproximar daquele que está fugindo de Deus. O problema é se envolver com quem perdeu o envolvimento com as coisas de Deus. Aí as tempestades vêm e nós queremos arrumar um culpado. Eu disse para os jovens aqui e eu vou dizer para a igreja. Quando as tempestades vêm, nós queremos arranjar um culpado. Quem é o culpado? O diabo. É culpa do diabo. É o diabo que está fazendo. É o diabo que está se levantando. É o diabo que está causando todo esse alvoroço. Há quem diz que se o diabo tivesse um bom advogado, ele ia ficar milionário. Processando alguns crentes por calúnia e difamação. Tudo é culpa do diabo. O diabo que está fazendo. O diabo que está se levantando. E nós se esquecemos. Que boa parte das nossas dores são fruto das nossas próprias escolhas. Não era para falar, você falou. Não era para entrar, você quis entrar. Não era para comprar o que o teu dinheiro não tinha para pagar. Você quis comprar. Não era para fazer aliança. Com quem não tinha aliança com Deus, você quis fazer. Aí fere o coração. As tempestades vêm. E nós dizemos que é o diabo. Mas eu vim aqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Você quer que eu sou profeta? Então receba esta palavra. Deus vai assumir o comando do barco da tua vida. E vai mostrar quem vai sair, quem vai entrar e quem vai permanecer. É Deus. E vai mostrar quem vai sair, 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 quem vai